E ela falou ali, a Bárbara, dessas mantinhas que você pode comprar lá e eles entregam para a entidade, para o local onde você quer fazer a doação. Eu agora preciso dizer um muito obrigado. A você, meu amigo, a você, minha amiga, ontem a gente fez aquela campanha aqui de arrecadação de cobertores e durante o Balanço Geral, durante o Cidade Alerta, foram mais de 500 cobertores. Lembra que a gente entregou as doações ontem ao vivo, durante o nosso Balanço Geral? Fomos até o São Jorge, fomos até a Zona Norte, à tarde, chegou mais um montão, muita coisa, mas muita coisa mesmo. A Ana Contato voltou lá para fazer essa entrega, tá? Foi algo muito especial, tá? Pedro Marconi, Ana Contato, Rafael Machado, as nossas equipes todas envolvidas numa campanha, que tinha como claro e único objetivo, fazer com que todas essas pessoas que estão aí na fila, não passassem mais uma noite fria. E a gente teve, eu repito, 3,5 graus como temperatura mínima nessa madrugada, temperatura registrada pelo CIMEPAR. Vamos mostrar um pouquinho mais dessa solidariedade? E repito, eu só estou conseguindo fazer isso aqui, eu só estou conseguindo mostrar 500 cobertores arrecadados em poucas horas com o nosso apelo aqui, porque eu conto com você, meu amigo, com você, minha amiga, porque eu conto com a sua solidariedade. Meio dia e meia, enche a tela. Hoje é dia de percorrer Londrina, todos os cantos da cidade, para recolher mais cobertor. O nosso carro já está cheio, mas tem mais gente querendo doar. Agora a gente está aqui no Jardim Gullemar, que é da zona sul de Londrina. Chegamos aqui na casa da dona Luísa. Vou bater palma ali, ela disse que tem mais cobertor para a gente. Vamos lá, vem? Obrigada, viu? Deus abençoe. Até mais. Do Jardim Burle Marx para a Gleba Palhano, é hora de pegar mais uma sacola recheada de roupas e cobertores. Bom, agora a gente chegou aqui na Gleba, vamos na casa do Alex, ele disse que também tem cobertor para a gente. Vamos lá ver. Tá pesado, hein? É tanta solidariedade que nem cabe no nosso carro. Precisamos de um reforço de mais uma equipe que também veio até o assentamento Nossa Senhora Aparecida com o carro cheio de doações. E o pessoal estava ansioso, viu? Olha o tamanho da fila. A nova remessa de donativos foi entregue ao vivo no nosso Cidade Alé. Uma das primeiras da fila era a dona Maria Aparecida. Ela chegou cedo para garantir um inverno mais quentinho. Senhora, estava precisando do cobertor? Muito. Estava muito frio. Chega em boa hora. Chegou em boas horas. Deus abençoe vocês todos. Foram cerca de 500 cobertores doados até agora. É muita coisa. Em torno de 500 pessoas já foram atendidas entre hoje, ontem e hoje. Representa muita coisa. Eles se sentem acolhidos. Pode ter certeza que vocês aqueceram a noite de muitas crianças, muitas famílias, né? Então é muito importante isso, porque está muito frio. Aqui é uma comunidade que é grande. Às vezes a gente não consegue atender a todos, mas a gente faz o que a gente pode. E a Rick sempre aqui com a gente, nos ajudando. Mesmo com esse show de solidariedade, muitos moradores do Aparecidinha foram embora sem conseguir um cobertor. Por isso é importante que as pessoas continuem doando. Gente, a fila estava imensa. Infelizmente não deu para acolher todo mundo. Continue ajudando, continue doando, tá? E Deus abençoe cada um. Cada um de vocês, repórter, câmera, o Buganzo, o Juliano, a cada um. Deus abençoe grandemente. E Deus abençoe grandemente. Deus abençoe grandemente.